Eu tava na sala sentado, calado, um tanto alterado, o peito apertado, nervoso, frustrado. E ela chorando no maior sufoco de um lado pro outro, juntando suas coisas e pondo no carro. Busquei os seus olhos, tentei um contato, mas não teve papo, ela apenas me disse, acabou tudo agora. Prendeu os cabelos, calçou os sapatos, pegou seu retrato da minha carteira e saiu porta fora. Então chorei, porque a amo, viver sem ela eu não consigo. Até meu cachorro me vendo chorar, chorou comigo. Depois ela entrou no seu carro e saiu, me bateu um vazio, eu tomei um whisky pra me controlar. Liguei a TV pra quebrar o silêncio, mas eu tava tenso e liguei pra um amigo pra desabafar. Contei que brigamos, que foi por ciúme, como é de costume, numa relação todo casal brigar. Mas ele me disse, escute o que eu digo, ela está aqui comigo e a gente se ama, ela não vai voltar. Então chorei, porque a amo, viver sem ela eu não consigo. Meu Deus, que castigo, perder meu amor pro melhor amigo. Até meu cachorro me vendo chorar. E a amo, viver sem ela, só chorou comigo. Amém.